O que é o Noticiário Histórico? O Noticiário Nansen nasceu em Oslo, capital da Noruega, a 10 de outubro de 1861. Este norueguês foi um cientista, explorador polar, aventureiro e político. Numa expedição composta por seis homens, atravessou a Grunelândia, onde foram registadas meticulosamente as condições meteorológicas e outros dados de grande importância científica. Enquanto delegado norueguês na Liga das Nações, criou o Passaporte Nansen para os refugiados, tendo sido galardoado como o Noruega da Paz em 1922. O Passaporte Nansen foi um documento de identificação pessoal emitido pela Liga das Nações a Refugiados e Apátridas. Centenas de milhares de pessoas puderam encontrar refúgio e trabalho fora do seu país de origem, no país em que se encontrassem. Este foi o Noticiário Histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho